O senhor acha que dá certo? Acho. O machão o quê? O machão o quê? Olha o mesmo, cara. O machão o quê? O machão o quê? O machão o quê? O senhor quer comprar boneca? Não. Não, eu tô dizendo. O machão o quê? Aí achou caro. Mas aí o senhor fala bom. Vamos supor. Tudo que o senhor for comprar, qualquer objeto, o senhor acha que vai usar toda uma proposta. Dá para o senhor vender por três? Porque ele tá sendo útil. Se dá para vender, mas não o senhor faz três, ele não vai estar feito. O senhor dá por três, ele não é para dar. É para vender? Quer dizer, essa proposta de dar para vender, não está certo. Desculpa, senhor. Não, mas é assim mesmo. Aí a gente veio para aprender com o senhor. Conhecer, tirar uma foto, levar para os amigos e aprender. Pois é. Esse é meu hábito. E outra. E tem muita fama. Me diga uma coisa. O senhor acha certo esse hábito de nós se cumprimentar um com o outro? O que eu acho? Pois eu não acho não. O que eu faço? Porque o cumprimento passa aqui e diz, olá, senhor. O que eu, olá? O que é certo? O outro passa e diz, diga, senhor. O que é que eu vou dizer? O outro diz, nem pode ter, o cabelo nunca vi ele. Tá certo? Eu tô entrevistando seu lugar. O outro diz, doutor. O cumprimento não é formado, não é doutor. Tá certo? O outro diz, coronel, o cabelo nunca foi nem soldado. Então, o hábito, só tem essas frases. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se eu lhe conheço, e eu quero para que o senhor diz, bom dia, senhor filhão. Se é de tarde, eu digo boa tarde. Se é de noite, boa noite. E mais nada. O resto é cachorro.